Diante de um mundo impulsionado pela evolução tecnológica, testemunhamos grandes transformações, onde a digitalização chega, permeando todos os aspectos de nossa vida cotidiana. Adotar tecnologias digitais que aprimorem processos, serviços e experiências, vem se tornando um elemento essencial de sobrevivência e sucesso, de empresas e organizações, em todos os setores. Mas toda essa transformação digital nos leva a um dilema significativo, o excesso de aplicativos e ferramentas. Isto porque se de um lado, a transformação digital representa a simplificação, eficiência e melhoria das operações, de outro, a busca por soluções digitais, muitas vezes resulta em uma crescente complexidade. É pensando neste paradoxo, que a Soft Expert apresenta a você, a mais nova modalidade de aquisição de seus produtos e serviços. Afinal, a verdadeira transformação digital, não acontece somente ao se adotar tecnologias, mas sim utilizá-las de forma estratégica, unificando processos, organizando recursos, e proporcionando aos seus clientes, uma experiência excepcional dentro da transformação digital. Assim, está feito o convite. Através de nosso treinamento, venha compreender o que podemos fazer para sairmos do caos do excesso de aplicativos, para a clareza de um sistema integrado. Venha desvendar. Como podemos, através do Soft Expert Suite, fazer parte de uma transformação digital bem-sucedida, onde a simplicidade e a eficiência são as grandes estrelas. Chegou a hora de encontrar o equilíbrio entre a inovação digital e a harmonia organizacional. Conheça agora a nossa oferta Compliance. O Soft Expert Compliance oferece um pacote de ferramentas que irá ajudar você a garantir a conformidade de forma fácil. Através dele você poderá mapear e avaliar requisitos de conformidade, planejar e executar planos de ação, elaborar, aprovar e publicar políticas de procedimentos, identificar e avaliar riscos, realizar auditorias e monitorar seu sistema de gestão por meio de painéis executivos e versáteis. Você vai encontrar todas essas possibilidades em uma plataforma flexível, adaptada às suas prioridades de negócios, que irá reduzir sua sobrecarga, para obter a certificação. E não podemos deixar de citar ainda que através dele você terá um mínimo impacto sobre seus processos atuais, uma implementação guiada, para evitar que você saia do caminho, e compatibilidade com vários padrões como a ISO 9001 e a ISO 27001. Para atender às diversas especificidades e necessidades, o Soft Expert Compliance será oferecido em três pacotes diferenciados. Se sua organização está buscando dar o primeiro passo para a implantação do compliance, mapeando requisitos e implementando ações para tratar o gap analysis, você pode optar pelo pacote standard. Neste pacote você terá acesso à gestão de requisitos, de planos de ação e ao data analytics. Agora se sua organização precisa mapear processos e elaborar e gerenciar a documentação mandatória para obter a certificação, a melhor opção para você é o pacote premium. E por fim, se sua organização tem um grau de maturidade mais avançado e precisa manter em funcionamento seu sistema de gestão, a sugestão é o pacote enterprise. Com ele, além de tudo o que os pacotes standard premium oferecem, você também pode contar com a gestão de riscos e de auditoria. Na medida em que busca atender às suas necessidades e de sua organização, a Soft Expert procura, através destes pacotes, oferecer um valor que vai muito além de um agrupamento de serviços, mas que representa a promessa de simplificação de processos, otimização de recursos e criação de conexões significativas. Então reserve um tempinho e junte-se a nós neste treinamento. Esperamos que você considere esta oportunidade e compartilhe conosco mais esta jornada de aprendizado. Aguardamos você!